Um indicador apontado pelo exame de sangue pode ajudar a entender a gravidade da infecção pelo novo coronavírus. Pesquisadores americanos descobriram que pode existir uma relação entre a diferença de volume dos glóbulos vermelhos e uma maior mortalidade. Os pesquisadores do Massachusetts General Hospital de Boston trabalharam com dados de pacientes diagnosticados com a Covid-19 que estiveram internados durante quase dois meses em quatro hospitais. Eles analisaram o índice RDW, que avalia a variação de tamanho entre as hemácias. Também conhecidas como glóbulos vermelhos, elas geralmente medem sete milésimos de milímetro e são responsáveis pelo transporte de oxigênio dos pulmões para os tecidos e pela retirada de parte do gás carbônico produzido pelas células. 1.641 pacientes foram acompanhados. Nos que mantiveram o RDW normal, a taxa de mortalidade foi de 11%. Nos que apresentaram ou desenvolveram um índice acima da média, a taxa foi de quase três vezes mais, independentemente de comorbidades ou faixa etária. O trabalho foi publicado no jornal da Associação Médica Americana. Para saber o nível de glóbulos vermelhos no sangue, basta um hemograma, um exame simples e barato. Se esses resultados se confirmarem, sem dúvida nenhuma, pode ser uma ferramenta importante de avaliação, de prognóstico e de opções terapêuticas para esses pacientes. O RDW alto pode indicar problemas de saúde, como a anemia. Ele também pode estar alterado em doenças não hematológicas, como por exemplo diabetes, doenças crônicas, algumas infecções, até no próprio câncer, que também está associado com o pior prognóstico quando esse RDW está aumentado. Os pesquisadores agora querem entender o que pode ter provocado essa diferença no tamanho dos glóbulos vermelhos. A esperança é que a descoberta ajude na busca por um tratamento contra a Covid-19. Seja pela produção das hemácias, seja pela destruição das hemácias ou outros mecanismos, mas no contexto do Covid, ele não é sabido por que isso pode acontecer em alguns pacientes e por que isso está associado com uma maior mortalidade.